Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um unboxing, hoje vamos fazer um unboxing diferente, ainda relacionado com o Natal deste ano e hoje vamos falar sobre o Beauty Chest, o Beauty Chest de Natal da Look Fantastic, que é isto aqui, que é a alternativa ao calendário do advento um bocadinho diferente, mas é uma alternativa belíssima ao calendário do advento de Natal, todos os anos eles lançam o calendário do advento e o Beauty Chest e este ano eu tenho aqui o Beauty Chest para vos mostrar, dar-vos todas as informações e dizer-vos o que é que vem aqui dentro e dizer-vos se vale a pena ou não enquanto há, portanto o vídeo de hoje vai ser o unboxing completo deste Beauty Chest, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, como vos disse, todos os anos sai um Beauty Chest nesta altura do Natal, que é um género de tipo baú de tesouros de beleza e o deste ano é assim, tem exatamente o mesmo design que o calendário da Look Fantastic, o padrão é exatamente o mesmo, as cores também e temos então, isto abre assim, abre mesmo como se fosse um baú, tem aqui os produtos e depois ainda tem uma gaveta que tem o resto dos produtos isto então traz no total 13 produtos, o Beauty Chest neste momento custa 96€, sendo que tem um valor superior de produtos, o que está aqui dentro avaliado em 450€ no entanto, se vocês forem subscritores das Beauty Boxes ou se se tornarem subscritores das Beauty Boxes, podem aplicar o código BCHESS de subs eu vou deixar estas informações todas na caixa de descrição, isto é obviamente importante porque vocês podem poupar bastante dinheiro 96€ e com o código tem 15€ de desconto e portanto fica a 81€, sendo que o valor dele é 450€ então vamos começar com os nossos produtos do Beauty Chest e vamos dizer quanto é que vale cada um e o que é que eles fazem agora então, como vos disse, o Beauty Chest tem 13 produtos, sendo que dos 13 produtos, 11 são full size dois que sobram são tipo deluxes e são mesmo deluxes porque já estive aqui a ver temos um mix de skincare e maquilhagem, skincare, cabelo e maquilhagem e também acessórios e corpo portanto tem um bocadinho de tudo para os amantes de beleza no geral, tem um bocadinho de tudo então vamos começar com o primeiro produto é estas cápsulas, portanto eu já vou aqui pela ordem dos produtos eu tenho aqui o Beauty Chest aberto tanto em cima como em baixo então o primeiro produto são umas cápsulas, umas cleansing oils da marca Evlom e este é o Cleansing Oil Capsules Travel Case, portanto são 14 cápsulas de cleansing oil portanto óleo desmaquilhante para desmaquilharem, isto é um pack específico para viagem que é muito fixe portanto vem assim, quase parece, tipo aquelas caixas descomprimidas e traz então as cápsulas individuais sendo que cada cápsula equivale a um desmaquilhar, portanto traz 14 cápsulas de 1.25ml e bem, a Evlom eu sei que é uma marca, um valor assim mais elevado, eu sei que é uma marca de luxo então este é o nosso primeiro produto, este produto é obviamente travel pack, mas é um full size, dá para comprar e isto tem um valor de 22,95€, eu vou ver o que é que a Evlom diz que este produto faz olha então, isto deu uma limpeza nutritiva à pele com as cápsulas de óleo de limpeza de Evlom uma fórmula hidratante, dissolve todos os vestígios de maquilhagem, excesso de óleo e impurezas para deixar a pele limpa e sedosa com ácidos gordos, essenciais e ômega combina-se com uma mistura de óleos botânicos da marca, incluindo eucalipto, gravim, camomila, egipto e lúpulo para assegurar que a pele até se mantém hidratada 12 horas após a limpeza biodegradáveis e contém a quantidade perfeita de óleo de limpeza para remover maquilhagem diária produto full size e estou muito entusiasmada, até porque vou viajar quando vocês virem este vídeo, tu prestes a ir viajar e vou usar isto comigo ora, o próximo produto é também produto full size, é uma máscara de pestanas da marca Kevin O'Kwan icônica, marca Kevin O'Kwan e então isto é uma máscara de pestanas que se chama Kevin O'Kwan Volume Mascara e o valor dela é 22,45€ eu só tenho na verdade um produto do Kevin O'Kwan neste caso que é exatamente com o mesmo packaging que é o Sculpting Powder, que é acho que é dos produtos mais famosos dele e estou muito curiosa para experimentar a máscara de pestanas é uma máscara de pestanas que é tubing mascara, portanto é daquelas que saem em rolinhos deixa as pestanas com volume e alongamento para um look mais natural que dura o dia todo e retira-se com água de seguida temos aqui, acho que é um produto, eu não sei eu acho que é um dos produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar que é um produto full size da Murad eu já experimentei alguns produtos desta marca nas primeiras vezes que eu fui a Londres, há bastantes anos atrás eu acho que ainda não tenho aqui o canal eu comprei alguns produtos desta marca era da linha cor laranja por acaso mas eu lembro-me de adorar todos isto então é um creme hidratante que é da marca que é do Dr. Murad e este é o Clarifying Oil Free Water Gel Moisturizer eu adoro o packaging isto é enorme, by the way isto tem 47 ml, é um tamanho full size eu amo o packaging, assim, muito, muito bonito tem aqui o pano e sai por aqui parece-me super bem, estou muito, muito curiosa e o nome puxou logo por mim que é tipo Clarifying Oil Gel Water Gel, parece-me super, super bem ele diz atuando para recuperar o equilíbrio da sua pele o gel purificante de água da Murad tem uma fórmula leve e ideal para usar em pele normal oleosa sua textura em gel desliza sobre a pele é rapidamente absorvida nunca deixando quaisquer tipos de resíduos indesejáveis não como biogénico o que significa que não pesa sobre a pele nem obstrua os poros para um acabamento confortável e respirável o gel água equilibra as bactérias do rosto restaura a sua pele e oferece alívio às pessoas que sofrem desconforto como resultado de surtos de acne a pele ficará com um aspecto mais saudável e visível misturado com ácido salicílico isto foi logo o que eu vi aqui na parte de trás nos ingredientes a ácido salicílico tem uma ação exfoliante muito delicada se batendo cuidadosamente a superfície da pele para uma aparência mais refinada e suavizada a fórmula tem uma liquidação contínua também de ácido hialurónico que ajuda a pele a retirar melhor água para uma sensação mais hidratada e é cruelty free e então este sem dúvida que é um dos produtos que eu estou mais entusiasmada que eu acho que então parece-me super bem tudo o que tem ácido salicílico eu amo tudo o que tem ácido hialurónico eu amo e parece-me perfeito ora e da seguida temos um produto da Elam isso que é a primeira vez que olhei pensei é aquele hidratante bué famoso da Elamise que é o Marine Concentrate Cream mas não eu na verdade já experimentei o da Elamise o Marine Concentrate Cream aquele bué da famosa eu acho que é o produto até mais famoso da Elamise este aqui é exatamente a mesma linha que é a Pro Collagen Marine mas é a máscara de olhos e este eu nunca tinha ouvido falar é produto full size obviamente isto são 15 mililitros e é para os olhos diz que é uma fórmula inovadora que atua para fazer o tempo andar para trás foluindo a leveza de um gel com a riqueza de um sérum esta máscara híbrida procura iluminar a zona dos olhos dispensando a aparência de rugas e acelerando manchas escuras enriquecida com ácido hialurónico a fórmula retém água preenche a pele com hidratação essencial ao mesmo tempo que as algas marinas que são as específicas mesmo desta linha ajudam a manter a superfície da pele firme 3 em 1 significa que este gel inovador pode atuar como máscara de noite hidratante nutritivo ou primer potente de maquilhagem parece-me super super bem e isto então é para aplicar é quase como se fosse para aplicar como um creme de olhos normal e bem basicamente ele tem todos estes efeitos e estas 3 funções que ele faz supostamente sozinho parece-me muito muito bem é bom que os meus olhos fiquem tipo a melhor cena de sempre de seguida temos um produto de cabelo o nosso primeiro produto de cabelo primeiro e único produto de cabelo que é da marca Christophe Robin isto também é full size eu amo esta marca todas as coisas que aliás já lavamos todas as coisas que saio desta marca eu adorei sendo que a minha coisa favorita que saio desta marca era exatamente desta linha que é a linha Dry and Damaged Hair esta linha mais laranja e que tem que é a linha regeneradora que era com Prickly Pear Oil que era uma máscara que saio até na caixa do Look Fantastic há uns meses que era também com o Prickly Pear Oil e era a Regenerating Mask e eu adorei na altura até para ser um dos meus favoritos e eu adorava o cheiro porque fazia lembrar tipo Chanel nº 5 o meu está ali e eu acho que isto é exatamente a mesma coisa mas é um serum para o cabelo e então isto by the way também é uma marca Cruelty Free temos aqui o serum que vem numa embalagem de vidro que para mim é perigoso porque eu parto tudo mas eu vou guardar isto com todo o carinho e todo o amor este é o Regenerating Serum para cabelo macio e altamente hidratado e regenerado 50 ml e este serum vale 51,45 euros 51,45 euros oh my god e eu tenho já que ver se isto tem exatamente o mesmo cheiro que a máscara que é tipo aquele cheiro a nº 5 eu aposto que sim porque era exatamente o mesmo nome oh my god é igual adoro este é o terceiro produto mais caro da caixa sendo que o primeiro produto foi o Sena de Olhos da Elamys o segundo está mais para baixo que é uma essência e o terceiro mais caro é este que são 51,45 diz que ajuda a fortificar nutrir e proteger o cabelo com este serum que é com uma fórmula limpa sem silicone formulada com 94% de ingredientes de origem natural é um serum de uso diário que ajuda com o cabelo danificado tem ingredientes nutrientes e ricos que dão hidratação enquanto ao mesmo tempo protegem dos efeitos de styling e do calor diz que tem o prickly pear seed oil que é um ingrediente tipo estrela desta linha que ajuda com a hidratação e ajuda tem os antioxidantes os fatty acids aqueles ácidos gordos tem também aminoácidos e tem um elixir botânico que ajuda a reforçar as defesas do nosso cabelo contra os agressores naturais parece-me super bem super bem estou muito 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 excited very excited até porque imagina eu estou muito excited porque já tive a máscara desta linha e eu adorei portanto muito curiosa para experimentar o serum ora de seguida temos o nosso eyeliner full size da Aiko até agora tem sido tudo full size este é o Aiko Skinny Liquid Eyeliner e isto custa 18,45€ e então é um eyeliner smudge proof portanto não borra e com precisão e é em forma de caneta de filtro este é um eyeliner líquido clássico preto fácil de utilizar com uma ponta em filtro parece-me super bem é um eyeliner vou passar este para alguém ou vou pôr numa Kivuay de seguida temos um produto que eu também estou muito engraçada aliás eu estou desesmata com quase tudo isto está uma seleção fixe já o ano passado eles fizeram um BTHS que eu fiquei com muita pena de não ter comprado para também uma feliz boa deste ano este é um produto que eu quero mesmo experimentar que é da marca Mali que eu não sei de onde é que isto é eu nunca ouvi falar desta marca diz aqui que é natural 100% natural e é vegan e adaptogênica já vou descobrir de onde é que esta marca é mas é a marca Mali e diz que é o Grow Strong Brow Oil portanto é um óleo de 10 mililitros isto é full size by the way packaging de vidro eu acho que isto deve ser em rollerball digo eu exato rollerball portanto é um óleo para ajudar a crescer as brancelhas eu insisto isto não é o produto mais rita de sempre eu não sei 10 mililitros e custa 40 euros e 95 centimos fico mesmo animada com este género de produtos porque lá está eu tenho andado a combater e tenho andado a tentar à força toda que as minhas sobrancelhas cresçam, cresçam, cresçam e já estão sem dúvida num melhor sítio por causa de outro produto para crescer sobrancelhas mas estou muito curiosa para experimentar este ora da seguida temos um produto da marca Pray é aquela marca que saiu na caixinha de novembro o creme da garganta o Throat and Declatage Cream e este então é um creme full size e diz que é o 24K Gold Wrinkle Repair Cream é 30 mililitros e tem o valor de 32 euros e 45 euros não 32 euros e 45 centimos e então isto parece-me ser um creme anti-idade com tipo 24 karat gold eu vou ver aqui obviamente o que é que ele promete mas isto parece-me ser um creme anti-idade com tipo proteínas de ouro ou qualquer coisa de certeza que eu provavelmente vou passar para a minha mãe no entanto eu quero ver aqui o que é que ele promete 24 karat gold com uma fórmula anti-envelhecimento leve infundida com óleo precioso da praia para ajudar a restaurar pele suave e macia e minimizar a aparência de linhas finas e rúbidas bem me pareceu aproveitando os poderes do ouro de 24 kilates o creme de rápida absorção protege contra os efeitos prejudiciais dos radicais livres e agressores ambientais para ajudar a manter o colagênio natural e saudável na pele isto também que é um produto que não é testado em animais portanto é cruelty free parece-me super super bem de seguida temos o produto com o valor o segundo produto de valor mais elevado da caixa este produto tem um valor aproximado de 60 se aproximado não é mesmo o valor dele 67 euros e 95 perdão como disse isto então é da marca 111 isto deve-se dizer 111 skin digo eu se passamos isto para o inglês antioxidant energizing essence portanto é uma essência energizante isto tem 100 ml obviamente é produto full size é feito na China inspirado na ciência básica da marca 111 skin que combina ingredientes inovadores com mais de 20 anos de experiência cirúrgica para resultados clinicamente comprovados diz que tem uma fórmula alta de aqui é um produto de um nome de uma patente NACY ao quadrado fórmula que é uma fusão única de ativos que ajuda com sinais visíveis de idade e danos na pele então temos aqui uma essência que custa a modica quantia de 67 euros e 95 embalagem de vidro parece-me super bem estou muito curiosa com este produto devo-vos dizer estou mesmo mesmo curiosa diz para utilizar obviamente dia e noite logo a seguir a nossa limpeza de rosto e diz para utilizar com um tipo um disco de algodão ora de seguida temos um tipo uma eye mask uma máscara para dormir daquelas para tapar os olhos para dormir eu por acaso não sou grande fã deste tipo de produtos mas eu acho que isto é sempre bom a oferecer obviamente porque há sempre alguém que gosta e isto então é uma daquelas da marca Glove que é em Steam isto então diz que é uma eye mask que custa 15 euros de seguida temos um produto da marca Aurelia e este é o Night Cell Revitalize Moisturizer de 30 ml que tem um valor de 36 euros e 45 cêntimos e então esta é uma marca que eu acho que é de Londres não estou aí avisado é de Londres e é cruelty free e diz que então é um hidratante de noite que tem aqui diz-me ricos probióticos de noite com patente que é a prótida que é avocado e chia butter portanto é assim o packaging são 30 ml então isto ajuda diz aqui que ajuda a deixar a pele hidratada e acalmada ajuda também com pele bassa e desidratada revelando uma pele mais suave e refinada com luminosidade restaurada de rápida absorção não gorduroso este creme nutritivo noturno combina ibix com antioxidante e ômegas do baobá para combater os danos radicais livres e ingressores ambientais ao mesmo tempo combate os primeiros sinais de envelhecimento prematuro e restaura a aparência radiante e fresca na pele isto também que tem uma fragrância luxuosa de neroli lavanda rosa e óleos essenciais de tangina para relaxar e ajudar a dormir parece-me super super bem até estou mais entusiasmada com este na verdade do propriamente com o da praia mas são ambos produtos anti-idade para dormir tipo cremes anti-idade para dormir parece-me super bem temos para terminar dois produtos que já apareceram aqui no canal várias vezes portanto eu vou ser rápida temos obviamente um By Terry Bond Rose Flaconette estes são os dois produtos travel size são os produtos mais pequenos são os únicos produtos que não são full size na caixa então o By Terry Bond Rose tem um valor de 16,45€ é um produto que eu já falei aqui mil vezes no canal que é um balsam do I Terry o Bond Rose o famoso balsam que vem em pote mas neste caso este vem em formato de gloss super hidratante eu já acabei com um tenho um em espera e tenho agora o segundo em espera eu adoro este produto e por fim temos o pó da Hourglass em tamanho mais pequeno travel size eu tenho outro destes também que saiu no calendário do advento se não estou em erro do ano passado este então é o Translucid Setting Powder o tamanho grande é tipo é mesmo gigantesco este pó eu por acaso gostava muito de ter em grande porque eu tenho já um pequenino aberto e adoro e o pó grande é tipo é uma cena enorme é dos maiores pós tipo translúcidos solos que há então temos aqui mais um pequenino para quem nunca experimentou este pó é maravilhoso para todas as peles peles mais chicas peles mais oleosas peles mais jovens peles mais maduras it's the best e então este é o Veil Translucid Setting Powder e tem então quantas gramas é que isto tem? 2 gramas e tem um valor aproximado de 19,45€ é o nosso segundo produto de maquilhagem e é o nosso último produto do Beauty Chest e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como vos disse quando virem este vídeo se o Beauty Chest não estiver à venda vai estar muito em breve todas as informações e links estão na caixa de descrição eu devo dizer que estou muito satisfeita com o Beauty Chest deste ano estou mesmo satisfeita é porque imaginem é literalmente um baú de tesouros de luxo é tudo marcas de luxo de beleza se vocês gostam de experimentar obviamente também podem gostar de maquilhagem maquilhagem, skin care e produtos de beleza mais em conta mas se também gostam de experimentar coisas um bocadinho mais luxuosas isto é um ganda treat porque vocês estão a comprar basicamente uma coisa abaixo de 100€ se tiverem obviamente o desconto até ficar a 80€ e valves mais de 450€ e praticamente são tudo produtos full size portanto eu estou muito satisfeita adoro a seleção de produtos acho que o único produto que eu dispensava era este aqui que não usa este tipo de coisas para dormir e se calhar dispensava também o eyeliner porque eu prefiro eyeliners com uma ponta eu prefiro com ponta de pincel mas também não me importo com o filtro tem em imensos na verdade eu estava aqui a pensar ainda há pouco tempo saiu um de filtro que as tem nas beauty boxes eu adorei mas pronto são os únicos produtos que eu fiquei tipo ai não estou tão curiosa para experimentar porque tudo o resto eu estou mega entusiasmada para experimentar obviamente estes dois eu já conheço mas amo portanto eu fico sempre satisfeita de os receber de novo estou mesmo 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 curiosa com isto com isto isto também isto vai ser ótimo para eu levar para a viagem é bem no geral é tudo marcas incríveis promessas ótimas e eu estou muito satisfeita vou-vos dar aqui um spoiler vocês têm que me seguir para o Instagram sabem porquê? vocês quando acabar este vídeo ou durante agora o que vocês estiverem a ver vocês têm que pausar e me seguir no Instagram porquê? porque eu tenho um beauty chest para vos oferecer e portanto tem que me seguir no Instagram porque no dia em que sair este vídeo vai sair uma giveaway no meu Instagram para vocês participarem para ganharem um beauty chest completo para vocês igualzinho a este portanto vamos seguir ao Instagram se não têm Instagram façam o Instagram para participarem porque eu vou-vos oferecer um beauty chest durante a semana que vem espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri